Música Tirando foto? Tô Tirando foto? Aqui na luz Bate a foto É filme Ah É burra Se tiver é uma bela A gente tá pensando Olha, fica falando merda que sai aqui Vai ficar gravado pra sempre Não tem como apagar Olha, eu tô igual um menino pequeno Olha aqui, ó Faz Com o braço dolorido, hein? Cuidado, hein? Tá bom, falou Tchau, tchau